é pessoal é mais esperado pra gente chegou barragem está sangrando mostrar pra vocês como é que está lá mas eu tinha um engenheiro sangrador pegando as fiaba mas não deu pra me filmar não vou mostrar pra vocês como é que está lá agora 14 anos sem sangrar voltou a sangrar 14 anos atrás eu tinha 13 anos então não cheguei pegar sangrando a primeira vez que eu vou ver também vou lá ver a segunda vez oi 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 é pessoal depois de 14 anos sem sangrar a barragona está soltando água para baixo hoje eu acho que é 8 de janeiro de 2022 depois de 8 anos depois de 14 anos deixando a botar água para fora ainda é pouco ainda a água está chegando aos poucos e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí